Por isso, eu sempre trago vagas de emprego na região para os meus telespectadores aqui no SBT Interior. Se você está precisando aí de alguma vaga ou conhece alguém que esteja, fica ligado, já pode pegar o celular para bater fotos da tela, que as informações vêm detalhadas agora com o Rafa Rodrigues. Em Arassatuba, vagas para confeiteiro, pintor, soldador, mecânico e eletricista. Informações no site arassatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente, vagas para editor de texto, auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, consultor de turismo e vendedor. Informações no e-mail balcão arroba presidenteprudente.sp.gov.br. Em São José do Rio Preto, as vagas são Para atendente, auxiliar de limpeza, técnico em eletrotécnica, técnico em informática e pintor. Informações no site riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Existem outras vagas lá no nosso portal de notícias, tá? Atendente de loja e farmacêutico em Catanduva e também em Oswaldo Cruz, além de vendedor em José Bonifácio. As vagas e outras vagas também estão disponíveis em sbtinterior.com barra empregos. Tudo detalhado pra você.